Você que treina e sonha em competir, em viver de rede social, viver do shape, competir no Olimpia, competir na onde for, Toguro Mansão Maromba vai patrocinar 10 atletas, cuidando de toda a carreira. Não ganhar dinheiro, levará você para o Olimpia, levará você para onde você quiser. Hoje eu posso, hoje a Mansão Maromba pode. Você que é atleta de fisiculturismo, você que sonha em viver de rede social e não tem nenhum patrocínio, mano, vamos revolucionar. Eu não sou marca de suplemento, eu não sou marca de roupa, eu não sou nada, eu sou Toguro, e eu sou Mansão Maromba, eu vou patrocinar você, você que sonha em viver de rede social, treinando, vivendo, mandando você para todas as competições que você quiser. Hoje eu posso. É Mansão Maromba, do nosso jeito, do nosso estilo, e ainda ajudando a sua rede social, bugando, eu não sou marca de suplemento, eu vou reafirmar, eu não sou roupa, não sou nada, eu sou Toguro e eu vou patrocinar você. Você vai ser fardado. Você vai viajar o mundo competindo fardado a Mansão Maromba. Hoje eu posso, vou representar o meu esporte do jeito que eu gosto e eu vou patrocinar você. Você que tem um shape competitivo e sonha em rodar o mundo competindo, chegou a sua vez. Agora a Mansão Maromba pode. Agora a Mansão Maromba vai conseguir te dar todo o suporte de rede social, viagem, patrocínio, o que você quiser, é só você falar, eu quero isso, a Mansão Maromba vai correr atrás de você. Vem projeto novo, vem coisas novas voltadas para a musculação. Tudo é no tempo, tempo de Deus, tempo meu e tempo da Mansão, e agora é a oportunidade. Pode espalhar o vídeo aí, você que é atleta, a gente vai te patrocinar e vai dar para você para o mundo. Macha, serão 10 atletas. Não precisa de nenhum patrocínio, todos serão patrocinados pela Mansão Maromba. A Mansão Maromba vai patrocinar você, você vestirá a farda da Mansão Maromba. E vai representar a musculação pelo mundo, vai representar o Brasil fora do Brasil. É isso, vai representar o Brasil fora do Brasil. Acompanhe as postagens, acompanhe o canal da Mansão. Vamos patrocinar competitivo, mano. Vamos brigar com os caras. Hoje a gente tem todo o suporte. Hoje a Mansão Maromba consegue ajudar tudo o que um atleta precisa. Quando eu iniciei o projeto, quando eu iniciei a ideia de ajudar atletas, eu não conseguia. Eu não faturava, não tinha repercussão, não tinha dinheiro, não tinha nada. Hoje a Mansão Maromba está se vivendo, está se pagando e consegue agora receber pessoas para ir para o mundo. Ah, eu quero passagem para o... Vamos competir no Las Vegas Misteronim. A Mansão Maromba vai levar você para competir no Misteronim da Las Vegas. Não é papo. Então, do nosso jeito, com as nossas meninas, com o nosso conteúdo, uma estrutura diferenciada. Estamos pegando aí um galpão. Não vou falar, mas é uma estrutura para você treinar do jeito médico, nutricionista. Acompanha, cara. Você pode divulgar. Projeto legal, projeto novo, mano. Que já era para ter acontecido dois anos atrás, mas eu não tinha oportunidade. Hoje eu tenho. Você que gosta de treinar e tem potencial para competição, esse é o seu momento de estar junto com a gente. Ser patrocinado, contratado e ter todo o apoio, suporte de rede social, divulgação, canal do YouTube, Instagram, TikTok, viagens, comida. O que você só vai treinar e representar o Brasil nos campeonatos. Você vai subir com a farda mansão, não vai ter marca por trás. É mansão maromba. Por quê? Porque vai vir... Não posso falar. Eu durmo tendo ideias, mano. E eu acordo realizando. Macha, espalha essa reprodução aí. Mansão maromba vai patrocinar 10 atletas aí, ó. De ponta, competitivo. Então, estamos aqui no Nordeste. Segundo treino do dia. Eu sou fã da musculação, sou formado em educação física. A musculação mudou a minha vida. E vai mudar a sua também. Eu acredito, mano. Eu acredito que a sua vida vai mudar também. Você que é atleta de fisiculturismo, mês físico, qualquer categoria, mano. Eita, pegou um gato. Nós vamos mostrar que mansão maromba representa, sim, o esporte chamado musculação. Se vocês querem ver, né? Porque a gente sempre trabalhou esse lado indireto. Indireto, postando academia ali, academia aqui. E sempre trabalhando pesado isso. E poucas pessoas falaram, mano, mansão maromba, agora a gente vai patrocinar 10 atletas. Vamos levar até pra Marte. Toguro, tem uma competição lá em Marte, mansão maromba. Você me manda, sim. Emito passagem. E vamos correr atrás de fazer acontecer. Divulgando o esporte, divulgando o atleta, divulgando o que for. Mansão maromba tá pronta. Pronta aí, não precisando de ninguém. Só ela e o Toguro. Acreditam? Você que sonha em viver de rito social na musculação. Você que sonha em viver de rito social, treinando, competindo em qualquer lugar do mundo, representando a farda, mansão maromba, trabalhando na rito social, a gente não vai mostrar com números, mano. Vai chegar com mil seguidores, vai sair com meio milhão. Trabalhando, metendo macha, passando por cima de quem falar que não vai dar certo. Não é passando por cima de pá. Não. É fazendo certo, correndo atrás, treinando, divulgando. Eu tenho todo o projeto. Começou o IBTV do zero. IBTV parou com dois milhões porque eu saí. Porque revolucionou e a IBTV mudou. Mas começamos o IBTV do zero. Eu sei todo o processo de musculação, mediaticamente. A gente, teoricamente, mano, revolucionamos várias partes da musculação. E a gente vai revolucionar mais uma vez. Levando atletas competitivos, mano, pra onde eles quiserem. O que eles quiserem fazer, a gente vai dar. Seria um 10, mano. Que vai ser o... Acompanha, cara. Os crianças vão vir bugando. Acompanha, cara.